E aí, rapaziada, pega esse festão, esse do que tem aqui, ó. Ficou top, hein? E aí, rapaziada, olha aí. 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 E aí, rapaziada. 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 o que você está fazendo aí? colocando o LED aqui na parte do teto, vamos fazer os quebra-sol, porta-luvas, placa, programação vc10 para tirar o erro da placa é mesmo? tá bom? deixa aqui por cento pega rapaziada, olha, chama filha, tem instagram aqui? tem instagram, arroba jegueled boa, é fácil ir lá é assim hein olha aí olha a diferença olha aí rapaziada ele vai me pedir o tipo de carro? direto no aplicativo, qual que é o nome disso daí Gui? esse aqui é o OBD Level agora é o vcds as mesmas funções do vcds um pouco mais moderno e para os mais conservadores do vcds que não gostam dizem que o bluetooth tem perda de dados não é um sistema de proteção por trás para não empresonar isso aí aí ó, tá vendo? então pode ficar tranquilo a rapaziada né quem quiser fazer né top direto no aplicativo rapaziada, comodidade rapidão aí ó olha e aí sei lá é louco mas eu vou colocar vai esperar secar agora aí a hora que secar vai ficar tolo vai dar um contorninho aqui, um acabamento né em volta Ficou diferente, hein rapaziada, aí ó. Golozinho de ETI, hein. Aí, ó, fizemos diferenciada, né. Top. Rapaziada, terminei de dar uma lavada aqui no carro pra vocês verem. O carro tava bem sujo, então decidi dar um lustro aqui, mostrar o resultado final pra vocês. E aí. O que vocês acham? Tava muito sujo, então decidi mostrar o resultado final agora. Em casa melhor, né, mais fácil. E mais limpo agora, dá pra ver direitinho aqui, ó. Ficou top, hein rapaziada. Aí. Bom, então é isso. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com a rapaziada, comenta aí embaixo o que você achou. E é nada, estamos juntos. Valeu.